Nosso transporte público será revisto com muito cuidado quando formos fazer a licitação. Vou estudar e analisar se é possível a Prefeitura assumir o serviço de ônibus, tendo parceria contratual com os mesmos motoristas, evitando lucro abusivo por parte da empresa. Revitalizar os abrigos e, principalmente, nosso terminal urbano, que hoje está sucateado. Rever o plano de mobilidade urbana aprovado às pressas por ser ano eleitoral, além de integrá-lo ao plano paisagístico, ambiental e diretor, que hoje encontra-se ultrapassado. Implantar ciclovias, fiscalizar os ônibus, exigir a troca quando chegar a hora. Inclusão completa dos acessos aos deficientes. Temos calçadas horríveis e pontos quebrados. Otimizar a linha para encurtar o tempo, origem e destino. Aplicativo para o cidadão saber que horas o ônibus chegará a cada ponto. Regulamentar o mototáxi e acabar com as multas abusivas em cima dos transportes por aplicativo. A mudança que você quer é a mesma que eu quero. Dia 15, vote 15, Dr. Rafael Camargo, prefeito, com Dimas Perusa, vice.